O conteúdo dessa apresentação é muito deprimente. Não aconselhamos a visualização ou a leitura da mesma, para pessoas emotivas ou a quem estiver em baixo astral. Desaconselhável para aqueles que tem pressa. A pressa é inimiga da perfeição e do entendimento. Devagar também é pressa. A paciência é um dom e uma das maiores virtudes do ser. Pare o vídeo e veja se está sem condições de prosseguir. O aborto O aborto é doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. Uma mãe ou quem quer que seja também cometerá crime, sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, por isso impede um ser de passar pelas provas da vida, e que serviria de instrumento, o corpo que se estava formando. Dentre muitos, podemos destacar três erros do procedimento dessas supostas mães. Primeiro erro, impedir que um ser encarne ou reencarne, e consequentemente, que progrida, e ainda que venha trazer algum benefício ou alegria para a família. Segundo erro, este filho talvez represente o instrumento que Deus tenha dado aos pais ou a mãe e até mesmo aqueles que estarão envolvidos com o nascimento e crescimento do mesmo, para ajudá-los na jornada evolutiva, através dos cuidados, das renúncias das preocupações e trabalhos que teriam, ou de tornar a vida da família melhor. Terceiro erro, transgressão do mandamento divino não matarás, é nesse caso um delito em que a vítima se encontra em situação de desigualdade, sem a menor chance de se defender. Fica inteiramente entregue a mãe criminosa, infeliz mulher que se transforma em cruel e do pai que se converte, na cumplicidade irresponsável, em alucinado homicida. O aborto delituoso é a negação do amor. Esmagar uma vida que desponta, plena de esperança. Impedir a alma de reingressar no mundo corpóreo, abençoado cenário de redentoras lutas, negar ao espírito a oportunidade de reajuste ou impedir a alma de reingressar no mundo corpóreo, abençoado cenário de redentoras lutas, isto representa, em qualquer tempo, situação e lugar, inominável crime. Crime frio, passível, segundo as luzes da filosofia transcendental, de prolongada e dolorosas consequências para o psiquismo humano. A humanidade encontra-se, presentemente, atacada por uma série de males. São homicídios, assaltos, crime, doenças, fome, catástrofes, ignorância, fazendo com que o mundo viva em constantes convulsões sociais. Todavia um crime existe mais doloroso, pelo grande prazer da crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico, nos consultórios clandestinos de profissionais inescrupuloso, no repouso da natureza ou onde quer que seja. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimo-nos ao aborto delituoso, em que pais conscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a venção da luz. Apesar disso, na atualidade, em alguns países, é legal o aborto sem causa justa, e como causa justa devemos considerar o aborto terapêutico, mediante a interferência médica, que se objetiva a salvação da vida contínua, sem um atentado criminoso contra um ser, que não pode defender-se, constituindo por isso mesmo, um dos mais nefastos atos de agressão à criatura humana e desrespeito às leis do Criador. A vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente desperdiçada. Desde que os homens se permitem a comunhão carnal é justo que se sublima o tributo da responsabilidade do ato livremente aceito. De acordo com todas as doutrinas e religiões, o aborto não encontra justificativa perante o pai criador, a não ser em casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe. Somente ao médico, é dada autoridade para emitir esse parecer, e a mais ninguém da ciência ou da lei, nesse caso, estando em jogo a vida da mãe, preferível seja, sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe, e que poderá gerar outros após sua recuperação. Devemos refletir em torno do aborto delituoso, para reconhecer nele um dos grandes fornecedores de molestias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais, asilos, manicomios e prisões. A mulher que promove ou que venha tornar decente o semelhante crime é constrangida, por leis irrevogáveis, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metritil vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com o qual, muitas vezes, desencarnados. Demandando ao além para responder, perante a justiça divina, pelo crime praticado. É então, que se reconhece rediviva ou rosa de Jericó, mas doente e infeliz, porque, pela incessante recapitulação mental da ação abominável, através do remorso, reterá por tempo longo o definhamento das forças genitais, dificultando ou extinguindo assim, a procriação. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá no futuro, almas que viciarão a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas, no campo da reencarnação e do karma, regenerando as energias sutis do seu perispírito. Através do sacrifício que o engrandecerá com que se derrotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia. Com o passar do tempo, acabará reconquistando, ao preço do sofrimento e trabalho justo. Observação O editor colocou na descrição do vídeo, um glossário das palavras mais difícil.